É uma história fascinante envolta em mitos e lendas. Como uma tribo de nômades conseguiu construir o maior império da América em apenas 200 anos? Rivalizavam-se com Roma em sua sofisticação. Os Asteres tinham a melhor tecnologia que poderia ser produzida nas condições em que eles moravam. Aquedutos, palácios, pirâmides e templos eram um tributo aos deuses e testemunho da força criativa do homem. A joia da engenharia asteca era sua vibrante capital, que os europeus maravilhados chamaram de Veneza do Novo Mundo. Mas a sede de sangue e poder levou-os ao rumo da autodestruição. Quando aconteceu, o aniquilamento foi o mais rápido e total que o mundo jamais viu. Construindo um império. Os Astecas 1325 de nossa era. México Central, perto da moderna cidade do México. Uma jovem, ainda adolescente, celebrava seu noivado. Era filha de um rei tribal e iria juntar-se a outra tribo que ficara hospedada em seu reino. Essa tribo agora é conhecida como Asteca. Como parte do ritual, cinco Astecas nobres adiantaram-se para conduzi-la ao antigo templo cerimonial. Mas quando chegaram, os nobres agarraram a moça e a deitaram sobre uma laje de pedra em frente ao grande altar. Era uma pedra sacrifical. Quatro homens seguraram-na firmemente, enquanto o quinto erguia um punhal de obsidiana. Com um movimento ágil, ele rasgou o peito da moça de onde extraiu o coração ainda pulsante. Nessa noite, o rei hóspede fora convidado à cerimônia do casamento. Mas o que ele viu foi um sacerdote dançando vestido com a pele de sua filha. Os Astecas tinham esfolado o jovem corpo em honra ao Deus da Fertilidade. A ilha pantanosa era pouco acolhedora. Mas ali os Astecas se instalaram, floresceram e construíram o mais poderoso Império das Américas. Hi, I'm Peter Weller. When I think of the Astecas, I think of an elegant people with beautiful skin and flamboyant headdresses of many colors. And I think of floating cities and a terrific song by Neil Young about Montezuma and Cortez. But I also think of knives, of obsidian glass ripping into chest cavities and hands, pulling out bleeding hearts and holding them high. Most of the Astec sacrifices were performed in a temple atop a stone pyramid like this one. The Astecs felt that without these offerings, the sun would literally cease to rise and the universe would die. Now, Aztec history is a fusion of fact and myth. But what we do know is that this murder, as horrific as it was, not only marked the beginning of the Astec Empire, it also marked the location from where it would rise. A island where the people were banned after the death of the princess's sacrifice was in the Lago Texcoco, the largest of five lakes interligated that covered a valley of more than 700.000 hectares. Today, this valley vast and open, transformed into the trepidate city of Mexico, one of the biggest in the world. But 700 years ago, the island was so pantanosa that no one wanted to live there. While he observed the waters of the sea, the Astec Empire, Tenote, announced that they would have found a eagle in the middle of the lake, a sign of the gods that had found the new land. The city was called Tenotitlán. No início, a vida em Tenotitlán era dura para os Astecas, mas eles tinham o objetivo. O de construir uma cidade enorme e poderosa, copiada de ruínas lendárias que ficavam a 40 quilômetros dali. Eles chamavam essas ruínas de Teotihuacan, ou Cidade dos Deuses. A cidade já se achava em ruínas desde os tempos Astecas, mas eles acreditavam que era o próprio berço do sol e o chão abençoado onde os deuses pisavam. O lugar que os Astecas mais veneravam em Teotihuacan era uma pirâmide que se erguia acima das árvores, a pirâmide do sol. Enorme e maciça, construída com um milhão de metros cúbicos de terra e pedras, tinha a base parecida com as da grande pirâmide de Gizé do Egito. Os Astecas acreditavam que Teotihuacan nascera segundo a imagem do cosmo criado pelos deuses. Era essa a imagem que eles tentariam duplicar na nova cidade, Tenotitlán. Quem aceitou o desafio foi um líder Asteca chamado Akamapitlán. Em 1376, ele abraçou a ideia ambiciosa de construir uma cidade moderna em Tenotitlán. Mas havia um problema. Simplesmente não havia fundação que se aguentasse de pé. A solução Asteca revolucionaria a arquitetura das Américas. Começaram ancorando profundamente as fundações com um sistema de pilares de madeira. Os operários cortavam estacas de 10 metros de comprimento por 10 centímetros de diâmetro que eram introduzidas no solo como fundação. Esses pilares eram envoltos em material vulcânico que os reforçava. Assim, os pedreiros tinham confiança para levantar paredes no topo dessa base. Eles tinham encontrado ferramentas de pedaços de pedaços de pedaços de pedaços. O fato de que eles não se descançam, ou o fato de que eles não se descançam, eu acho que é um grande feato de engenharia. Tenotitlán era um cidade de Tenoititlán, mas os lakes surrounding it eram muito altos, às vezes apenas 7 metros. O fato de que eles não se descançam como um metroplex de pedaços de pedaços de pedaços de pedaços. Mas os aztecos eventualmente dividiram uma série de pedaços de pedaços, às vezes 45 metros de distância, que conectariam a sua cidade flutuante com as províncias de pedaços de pedaços de pedaços de pedaços. O pedaço foi suportado por paredes de pedaços de pedaços, as mesmas paredes que suportaram seus templos e outros bairros. Tão de mesas paredes tinham que ser levados profundo para a pedaços de pedaços de pedaços de pedaços de pedaços. E isso apresentou um desafio logístico que só poderia ser encontrado por uma força de pesquisa de trabalho e os melhores engenheiros dos engenheiros de Mesoamericanos. Para construir um elevado, duas fileiras de estacas eram cravadas. O espaço entre elas era preenchido com pedras e terra para ficar vários centímetros acima da água. Com isso, o elevado podia aguentar enormes pesos. Esses paredes foram construídos muito direitos, muito amplos, com pedras que abriam, que conectavam a cidade para o norte, para o oeste e para o sul. Os elevados permitiam aos aztecas transportar materiais pesados de construção. Mas novos desafios surgiram. Pequenas cargas eram levadas nas costas com uma faixa que se prendia à testa. Volumes pesados como blocos de pedra ou esculturas eram arrastados por numerosos trabalhadores que puxavam cordas e rolavam troncos. Reza a lenda que uma pedra de templo requeria 50 mil homens para descê-la das montanhas do continente e arrastá-la através dos elevados até chegar à cidade. Os elevados proporcionaram aos aztecas outra maneira de transportar água fresca para Tenochtitlán. No passado, eles eram forçados a ir buscar água do continente em canoas. Entretanto, a explosão populacional exigiu uma solução mais técnica e eficaz para atender à demanda. Mas as fontes eram controladas pela tribo dominante da região, os agressivos Tepanecas. A medida que a população azteca crescia, a tensão com os Tepanecas se avolumava. Desse modo, os aztecas decidiram enviar um ultimato que talvez mudasse o equilíbrio da região. A resposta Tepaneca foi curta e brutal. Seu rei, Maxtla, simplesmente ordenou a homens treinados que assassinassem o líder azteca a sangue frio. Foi a gota d'água. Após décadas de submissão, os aztecas finalmente se rebelaram e entraram em guerra contra os tirânicos Tepanecas. Ao mesmo tempo, começaram a construir edifícios em toda a cidade-ilha, os quais deram a esse povo valente a reputação de grandes engenheiros das Américas. Os primeiros aztecas chamaram a si próprios de Mexicas. O México, país, deve seu nome a essa tribo. Em 1428, os aztecas declararam guerra aos tiranos, uma tribo chamada Tepaneca. Para derrotá-los, precisariam da ajuda dos vizinhos. Um grupo dirigiu-se à cidade de Texcoco, onde despontava um corajoso e decidido líder. Chamava-se Nesal Alcoyotl, e sua dominadora liderança seria essencial no forjamento do grande império azteca. Com o apoio de Nesal Alcoyotl, a minoria azteca tornou-se forte e lançou um ataque maciço à capital Tepaneca. Após um sítio de mais de 100 dias, invadiram a cidade e mataram os tiranos opressores. Ao ver-se perdido, o rei Tepaneca, Maxtla, arrancou o próprio coração do peito e seu sangue tingiu as águas do lago Texcoco. De repente, as posições tinham se invertido. Após conquistar o Vale do México, os aztecas voltaram à atenção para o problema da água na florescente cidade. Esse povo projetou e construiu absolutamente sozinho algo que poucos povos do mundo conseguiram, o aqueduto. O aqueduto tinha dois canais de um metro e meio de altura por um de largura. Enquanto limpavam e reparavam o primeiro, o segundo era utilizado para que o fluxo de água nunca se interrompesse. Esse aqueduto duplo percorria quase cinco quilômetros do continente até o centro da cidade. Ali, a água jorrava de fontes públicas e reservatórios, sendo distribuída ao povo em jarras de cerâmica ou por canoas. Enquanto o povo azteca esbanjava saúde, nessa mesma época, a Europa, por falta de condições sanitárias, era dizimada pela peste. O banho do rei nasal Al-Coyoteu era único nas Américas. Era alimentado por um sofisticado sistema de aquedutos que levava água corrente até os porões do palácio. Para instalar o aqueduto, Nesal Al-Coyoteu precisou aterrar um grande desfiladeiro entre Tético V e a colina seguinte. Chegando à primeira colina, a água caía em pequenas represas que controlavam a velocidade do fluxo antes que atingisse o aqueduto. Depois de passar pelo aqueduto, a água percorria um circuito no Monte Tético V, despejando-se pela encosta em cascatas escavadas na rocha para regar os jardins. Por fim, chegava a uma piscina redonda de rocha onde o rei se banhava. Em meados do século XV, o Império desabrochara. Estava na hora de escolher um líder soberano. Ele se chamou Moctezuma, ou Montezuma, e foi o primeiro de dois imperadores com esse nome. A primeira providência de Montezuma foi expandir as fronteiras do Império. Os Aztecas conquistaram estados ao sul até o vale de Oaxaca, a oeste até o Pacífico e a leste perto do Golfo do México. Em 1449, o Império contava com 15 milhões de habitantes. Em apenas um século, os aztecas realizaram o impossível e viraram de ponta cabeça a velha ordem da Mesoamérica. Mas, embora eles fossem militarmente dominantes, a ilha-cidade era vulnerável a outro tipo de inimigo. Tenochtitlã vivia lutando com a força das águas. E um dos primeiros projetos de Montezuma foi proteger a bela cidade das constantes inundações que a flagelavam. Isso é o que se esqueceu de Lake Xochimilco, a parte da cidade de México, na época da Azteca, a cidade de Tenochtitlã. Este é o leste, como as outras quatro lentes que envolviam a cidade, foi spring-fed. Thus, there were no rivers ou streams into which it could drain. E se arraigava o arraigava, o arraigava e arraigava e arraigava e arraigava e arraigava e arraigava e isso é exatamente o que aconteceu na mid-1400s quando uma floresta de proporções catastróficas arraigava em Tenochtitlã. A cidade e o império que o comandante foram quase completamente destruídas e a civilização Azteca teve de, de novo, a reforçar pelo gênios de seus engenheiros e um engenheiro em particular. Montezuma pediu ao velho aliado Nesal Alcoyotl que o ajudasse a reconstruir a cidade flagelada. Nesal Alcoyotl conceberia um plano que o tornaria o maior engenheiro do continente. O plano era criar uma zona segura em volta da cidade com um enorme dique que protegeria Tenochtitlã e seus habitantes. Seria o maior movimento de terra jamais feito nas Américas até então abrangendo 16 quilômetros a leste da cidade indo de uma ponta a outra do lago. As comportas eram em cestaria feitas de troncos junco pedras e terra. Como o lago era raso o dique não passava de 4 metros de altura mas a largura atingia os 9 metros. Nesal Alcoyotl guarneceu o dique com comportas provavelmente de madeira que se erguiam e abaixavam para controlar o nível de água represada. o dique servia também para proteger as reservas de água da cidade. era importante para construir um tipo de mecanismo protetivo para manter a água de água fresca na parte da leste. Um army marcha no seu estômago, então disse Napoleão. Agora, uma ampla comida para os civisos é um no-brainer em o desenvolvimento crítico de qualquer civilização. Mas os Aztecs perfeitos um único método, não só para proporcionar um consumo de comida para os civisos populários, mas para influenciar a expansão militar do seu império. Essa engenharia revolucionária era chamada de Chinampas, um sistema que lhe permitia criar novas terras para cultivar e morar. Basicamente, Chinampa é uma ilha artificial construída no leste. Pareciam-se com estreitos campos de futebol, de 100 por 10 metros aproximadamente. Eles começavam o Chinampa com uma teia flutuante de talos e fibras e uma pilha de juncos por cima. A seguir, jogavam lodo do fundo do lago sobre o junco. Esse era o Chinampa. Para construir um, eram necessários de quatro a seis homens trabalhando oito dias. Inúmeros canais navegáveis interligavam-nos e custaram o trabalho de milhares de homens durante meses. A Chinampa como este pode produzir cerca de sete homens por ano, onde uma farmada no leste pode produzir um, talvez dois, talvez três, pelo menos. Quando uma flutuante estava pronta para a Chinampa, os círculos de outro iriam se espalharia de merda que iriam se espalhar em um barco próximo ao Chinampa. Quando as círculos sejam prontas, eles iriam se transportar para a Chinampa e esse ciclo iria repetir por e 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 por centenas de Chinampas. Agora, foi essa tecnologia que transformou o Tenochtitlan de uma cidade bem assentada e vastas terras sob seu controle, os aztecas empurraram as fronteiras do Império, alargando-o como nunca fora feito. E criaram uma tentacular rede de estradas, as supervias aztecas. Mas à medida que o Império crescia, o mesmo se dava com a prática do sacrifício humano. Logo, rios de sangue começariam a correr nas ruas de Tenochtitlan. A média de vida do cidadão azteca era de 37 anos. Hoje, Tenochtitlan, capital do Império Azteca, desapareceu, enterrada sob a moderna cidade do México. Mas, há 700 anos, era uma capital florescente e agitada, construída por excelentes engenheiros e governada por grandes imperadores. Em fins do século XV, a população azteca explodira. O imperador seguinte empreenderia uma série de conquistas que rivalizariam com quaisquer outras de nossa história. Seu nome era Ahuitzotel, que seria um guerreiro ainda maior que seu avô Montezuma. Em 1502, Ahuitzotel tinha realizado conquistas até a costa pacífica e alargaram o Império para o sul até a Guatemala. Para levar as riquezas ao coração do Império, os aztecas construíram uma rede de super-vias que cortavam. Todo o México Central. Velocistas ficavam de plantão a cada 7 quilômetros, criando uma espécie de Correio Expresso Federal. Cartas e bens percorriam mais de 300 quilômetros da costa do Golfo até Tenochtitlan em 24 horas. Mais rápido que o serviço postal de hoje. O Império atingira seu ponto máximo e Ahuitzotel decidiu dar início a um grande empreendimento. Uma pirâmide que se ergueria no coração da capital como símbolo de seu poder absoluto. Foi chamada de Templo Maior e fazia jus ao nome. A base da pirâmide tinha 90 metros de comprimento por 75 de largura e erguia-se à altura de 15 andares. Duas escadas de mais de 100 degraus subiam por 60 metros e levavam a dois templos gêmeos em honra aos deuses da chuva e da guerra. Os templos foram reconstruídos sete vezes no mesmo local. A primeira em 1325 na fundação da cidade. À medida que o Império crescia, a pirâmide crescia junto. Cada estágio era construído em cima do estágio anterior. O templo maior foi construído principalmente com uma espécie chamada de Tessantli. Pisos e paredes eram revestidos com uma mistura de calcário e gesso, lembrando o concreto. Alguns exemplos achados hoje 500 anos depois continuam tão resistentes quanto o concreto moderno. Os operários trabalharam décadas para completar esse monumento aos deuses. O templo permaneceu enterrado até 1978, quando trabalhadores da Companhia de Energia, ao escavar uma vala, descobriram um enorme disco esculpido. E ao lado, as ruínas do templo. O disco de mais de 3 metros de diâmetro pesa 8 toneladas e representa o corpo desmembrado da deusa Koyol Shaukui. Koyol Shaukui foi a deusa da lua, mas o seu irmão o morto foi morto porque ela se tornou pregnação de uma forma muito desculpa. Agora, os Aztecs não eram prudes por nenhum modo. As a fato, nobles tinham muitas casas e concubines. Mas, entre os comuns, especialmente as mulheres, adulteria era um no-no e severamente puniçado, muitas vezes por morte. Então, segundo a legenda, a irmã de Mundo Goda cuta a cabeça e, depois que ele decapitou ela, ele derrubou o corpo de um cão. Para os romanos, o tesouro mais precioso era o ouro. Para os egípcios, a vida eterna. Para os aztecas, o sangue humano. Os aztecas o chamavam de água preciosa. Acreditavam que se não ofertassem sangue em grande quantidade, o mundo terminaria em apocalipse. Para inaugurar a expansão do grande templo, o imperador Al-Itsotel ordenou um sacrifício em massa. Os crânios das vítimas foram expostos orgulhosamente em toda a volta do templo. Com a Al-Itsotel, o derramamento de sangue atingiu o auge. A vida em Tenochtitlán, de repente, virou uma orgia de mortes. Por ocasião da morte de Al-Itsotel, os aztecas haviam institucionalizado o sacrifício humano e transformado em arte a matança nas batalhas. Nas Américas, não havia inimigos mais ferozes. Formavam uma elite e tinham um novo e imenso templo dedicado à morte e à guerra. Mas nem os aztecas estavam preparados para a guerra dos mundos prestes a ser travada. Os aztecas produziam suas navalhas com obsidiana, uma pedra vulcânica tão afiada que até hoje é usada em cirurgia ocular. A Al-Itsotel, imperador dos aztecas, estava morto. Montezuma II, ex-sacerdote de 34 anos, assumiu o poder. Muito longe dali, na Espanha, um jovem notário de 18 anos chamado Hernán Cortés preparava-se para cruzar o Atlântico e obter seu quinhão no Novo Mundo. Essa época foi o zênite do Império Azteca, que abrangia então cerca de 20 milhões de hectares, atingindo as duas costas e avançando bem longe ao sul até a Guatemala. 25 milhões de pessoas obedeciam às leis aztecas. 38 províncias com inúmeras cidades pagavam pesados impostos, tornando o imperador e sua corte fabulosamente ricos. Montezuma II presidia tudo aquilo. Era um estadista respeitado e um talentoso militar. Líder severo, ele exterminava cidades que não se curvassem às suas leis. Mas na vida privada mostrava-se confuso. Reza a lenda que, tendo visto um cometa riscando os céus de Tenochtitlán, ele passou a noite em lágrimas. À medida que o tempo passava, sua paranoia aumentava. Mas, a par de sua obsessão com o sobrenatural, a verdadeira ameaça se aproximava pelo mar. Sentinelas ao longo da costa relataram ter avistado objetos estranhos que não sabiam como descrever. Em 1519, tendo saído de Cuba, Cortes desembarcou com 11 montanhas flutuantes e 500 homens no Golfo do México, a cerca de 320 quilômetros de Tenochtitlán. Os nativos ficaram atônitos com esses homens de roupa de metal e animais que nunca tinham visto. Enquanto Cortes avançava, as tribos que lhe resistiam eram brutalmente mortas. Outras, porém, ofereceram-lhe alimentos e guias. Uma das maneiras que um senhor local, lá no Golfo do Sul, recebeu favor, foi dar ao Cortes e sua companhia um grupo de mulheres, que não só lhe ofereceram-lhe em uma forma de casa, mas também, claramente, ser cortesãs, e ofereceram-lhe serviços sexual. Entre as concubinas, uma em especial chamou a atenção de Cortes. Era a filha de um chefe e fora vendida como escrava. Seu apelido era Lamalinti. Mas ela foi muito mais que amante. Logo tornou-se intérprete de Cortes, e mais tarde foi conselheira e intermediadora entre ele e os Astecas. A rede de velocistas de Montezuma mantinha-o a par dos movimentos do invasor. Estava claro que este pretendia chegar à capital. À medida que avançava para Tenochtitlã, no verão de 1519, Cortes foi reunindo enorme exército. O de Montezuma tinha centenas de milhares de soldados. Eles se vestiam de animais no campo de batalha para intimidar o inimigo. A parte disso foi um espectáculo. Você tinha costumes incríveis que os diferentes guerreiros vestiam. Os guerreiros mais importantes eram os senhores fantasiados de jaguar ou águia. Os guerreiros mais importantes foram iniciados em suas ordens de cérrimônios sagrados, em tempos especiales como este. Este é o templo de caixa em Malanalco, um dos seis tempos em esta montanha, em um pouco de tempo do sul da cidade de México. Foi terminado por Moctezuma II em 1502, logo depois da sua coronação. Agora, em Europa, Michelangelo estava pôndendo o David para a República de Florence. Mas enquanto Michelangelo estava pôndendo o David, os Aztecs estavam aqui pôndendo este templo right out of the side of this mountain. E é o único templo em todo o hemisfério do norte da manhã. At the bottom of the stairs of Cualcali are the sculptures of two jaguars. On each side of the door, there are the remnants of two warriors. Now, the door itself represents the open mouth of a giant serpent. You can literally see its tongue coming out of the room. The Aztecs believed that this was the entrance to the womb of the earth. Now, the privileged warriors would come here, go into the room with sculptures of eagles, have their noses pierced, and offer blood and sacrifice to Huitzilopochtli, the god of war. But this would be by no means the last time these Aztecs warriors would spill their blood. O primeiro encontro de Cortez e Montezuma foi pacífico, mas o conquistador sabia que uma feroz e sangrenta batalha entre os dois mundos logo seria travada. O massacre que disso resultaria, se tornaria em um dos mais tristes eventos da história das Américas. Sementes de cacau constituíam um bem tão valioso para os Aztecas que eram usadas como moeda. Outono de 1519. O conquistador espanhol Hernán Cortez finalmente alcançou a cintilante capital Azteca de que tanto ouvira falar. Tenochtitlán. Um grande contingente de nativos aliados contra os Aztecas acompanhava Cortez em sua marcha invasora rumo à cidade. A reunião de Cortez e Montezuma em um caixão aproximando Tenochtitlán tinha que ser um dos eventos mais remarcáveis na história da história da história. É realmente um reunião de dois mundos diferentes. O encontro dos dois mundos foi pacífico, mas repleto de tensão. Montezuma nessa época tornara-se muito impulsivo, inclinado a crises de histeria. Montezuma convidou os espanhóis a se hospedar em um dos palácios, o que resultaria em erro catastrófico. Entrando em Tenochtitlán, os espanhóis pasmos pensavam estar sonhando. No centro da cidade elevava-se o colossal palácio do imperador. Tratava-se de um complexo enorme espalhado em 20 mil metros quadrados ao lado do grande templo. Montezuma recebeu os espanhóis no grande salão de recepção, na entrada principal, o qual fora projetado para o imperador parecer onipotente. Esse, porém, foi o último palácio construído pelos aztecas. Apenas uma semana depois, os espanhóis agiram e raptaram Montezuma. Foi um lance audacioso, mas valeu a pena. O império parecia estar em suas mãos. Por seis meses, a tensão entre os muros de Tenochtitlán foi se acumulando. Na primavera de 1520, aquilo explodiu. Certa manhã, os espanhóis interromperam um sacrifício. E ainda mataram os participantes. A revolta eclodiu. Para os nativos, os espanhóis haviam cometido um sacrilégio inominável. A cidade mergulhou no caos e os aztecas marcharam para o palácio de Montezuma. Montezuma chega no top do palácio e tenta falar com as pessoas e os calma. E agora, eles não têm nenhum. Montezuma tornara-se um títere dos espanhóis. Era tal a traição aos olhos do povo que o rei foi apedrejado e alvejado. Em poucos minutos, o corpo sem vida do rei foi atirado da torre do palácio. Se morreu nas mãos dos espanhóis ou de ferimentos infligidos pelo próprio povo, talvez nunca saibamos. A 30 de junho de 1520, os invasores tentaram fugir na calada da noite. Tornaram-se alvo fácil dos guerreiros aztecas que os alcançaram em um aqueduto. Logo, os corpos se empilhavam na água. 400 espanhóis foram mortos, bem como milhares de nativos traidores. Cortes e um punhado de homens conseguiram escapar com vida. E decidiram destruir a cintilante Tenochtitlã para sempre. Começaram bloqueando o sangue vital da cidade, o aqueduto. Quando os milhares de habitantes sitiados já não tinham água, Cortes criou outro bloqueio em volta de Tenochtitlã, cortando a entrada de quaisquer alimentos. Durante séculos, o lago que circundava Tenochtitlã fora uma barreira para invasores, mas Cortes contornou o problema. Fez seus aliados nativos desmontar navios e carregar as peças através das montanhas, para depois remontá-los e lançá-los à água. Maio de 1521. Cortes conduziu seu exército em um ataque final e decisivo a Tenochtitlã. Sobre os grandes aquedutos, 600 espanhóis, incluindo 100 cavaleiros e mais de 50 mil nativos, atacaram os aztecas, defensores da cidade. A sangrenta batalha durou meses. A cada dia, Cortes ia destruindo a cidade tijolo por tijolo. Ele e seus aliados nativos matavam sistematicamente quem encontrassem no caminho. Os aztecas acharam o último bastião no grande templo de Tlateloco. Os guerreiros do alto do templo atiravam flechas e pedras no inimigo. Foi tudo em vão. A 13 de agosto, o último líder azteca, Cuauhtemoc, foi capturado e entregue a Cortes. Esse foi apenas o começo. 20 milhões morreram de doenças trazidas pelos espanhóis. Ao fim do século XVI, a população nativa tinha sido reduzida por cerca de 90%. A moderna cidade do México foi construída sobre os escombros da bela e majestosa Tenochtitlã. Os espanhóis arrasaram-na para construir sua capital colonial. Até usaram pedras do grande templo em sua catedral, que continua de pé ao lado das ruínas do templo. O império azteca desapareceu. E com ele morreu um legado de impressionantes realizações. O império azteca do templo é um dos espanhóis que os espanhóis não destruíram. E os espanhóis locais como este pediu a tantalizante questione, se os espanhóis não vieram, o que o México pareceria hoje? Eu sou Peter Weller, por o canal História.